O Samponeiro 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 Faça o efeito no meio do mundo, aí tá com a lista Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Com a tragédia veio acontecer Pinhaço, véi, vem do descer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Com a tragédia veio acontecer Pinhaço, véi, vem do descer Pinhaço, véi, quebrou Pinhaço, véi, quebrou Pinhaço, véi, quebrou Pinhaço, véi, quebrou O espinhaço, velho, quebrou O espinhaço, velho, quebrou O espinhaço, velho, quebrou O espinhaço, velho, puxa dentro Arranca Bacurão Meu prefeito é Carlinhos Lá no pau, Netinho, vem lá Abertura para voações É o chão, vou desse Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Pinhato, véi, vem endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Pinhato, véi, vem endurecer Pinhato, véi, quebrou o espinhato, véi O espinhato, véi, quebrou o espinhato, véi 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 Quebrou o espinhato, véi, quebrou o espinhato Pinhato, véi, quebrou o espinhato